Senhoras e senhores, boa noite. O Instituto Federal do Paraná, Campus Assis Chateaubriand, tem a satisfação de realizar neste momento a cerimônia de encerramento da 7ª edição da FEPIAC, Feira de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação, 2ª edição do CEP, Seminário de Pesquisa e Extensão do Campus Assis Chateaubriand e a 9ª edição do IFTEC, Feira de Inovação Tecnológica. As atividades desses três eventos, durante os últimos dias, contaram com a apresentação de trabalhos ao vivo e no formato de vídeo-pôsteres e contribuíram com o enriquecimento dos currículos acadêmicos de todos os participantes, bem como com a formação cultural, com o desenvolvimento da empatia, da sensibilidade e do respeito com a produção dos colegas. Agradecemos e parabenizamos a todos os participantes e a todos os ouvintes também, que assistiram, curtiram e apreciaram os trabalhos apresentados. Agradecemos a todos, em especial, os que estão nos acompanhando virtualmente neste momento. Lembramos aos espectadores inscritos no evento que, para receber a certificação, realizem o credenciamento na plataforma do evento. Para isso, vocês devem fazer o login na plataforma Even, acessar a área de transmissão online e clicar no botão azul, acessar. Dando prosseguimento e para dar início às nossas atividades desta noite, teremos a palestra intitulada Ensino, Ciência, Tecnologia e Inovações para o Desenvolvimento Regional, que será ministrada pelo professor doutor Aldi Feidling. O professor Aldi Feidling é engenheiro agrônomo, doutor em ciências, professor associado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, pesquisador do Grupo de Estudos de Manejo na Agricultura, GEMAC, coordenador do Comitê de Ética no Uso de Animais de Produção, da Unioeste, professor de extensão pesqueira e orientador no Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, e no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável. Professor, obrigado pela sua disponibilidade e fique à vontade. Bom, boa noite a todos, para mim é uma satisfação poder participar repassando algumas informações sobre esse tema, que é muito caro, e queria agradecer à comissão organizadora, em especial ao orientado meu, que é professor de vocês, foi orientado agora a colega, o doutor Rafael Bartz, que me fez me aproximar um pouco mais do Instituto Federal, a gente já tem alguns contatos com outros campos, mas com o campo de vocês é muito importante. Então, é uma satisfação participar da feira que trata desse tripé da formação acadêmica brasileira, que é o ensino, a extensão e a pesquisa e a inovação. E, como o título mostra, essa integração desses saberes, eles têm como foco o desenvolvimento regional, o desenvolvimento sustentável de uma região ao longo das gerações. E a nossa região teve um crescimento muito rápido, uma região nova ainda para os padrões brasileiros. E a nossa universidade, a Unioeste, é resultado de uma luta da sociedade, como o Instituto Federal também foi, que reuniu vários campos. O Instituto Federal também hoje tem vários campos. Então, é importante a gente falar sobre essa temática. Então, eu queria iniciar trabalhando o tema, que é o que é o desenvolvimento sustentável. Você pode ter desenvolvimentos regionais de diversas formas. Desenvolventos que são o que a gente chama de um desenvolvimento que é exógeno, que você traz tecnologias de fora e adapta para a região. Ou você também desenvolve os saberes locais e faz uma integração. Então, na verdade, se a gente puder analisar, é um cubo que você precisa montar. E, conforme fazendo essa montagem, você vai promovendo um desenvolvimento. Esse desenvolvimento pode ser analisado sobre várias dimensões. Dimensões ecológicas, dimensões sociais, a dimensão econômica. E, quanto mais consciente for feito esse trabalho, mais participativo ele for, ele vai ser mais ou menos sustentável. Nós temos... O mundo, nos últimos anos, tem passado por algumas crises, que a gente vai comentar depois. E a questão do ensino, da pesquisa e da inovação visam trazer tecnologias e processos de gestão que buscam fazer com que a gente articule essas três dimensões de forma que você tenha um centro de desenvolvimento sustentável. Que ele seja suportável do ponto de vista ecológico e social, viável do ponto de vista ecológico e econômico, e ele seja equitativo na questão entre o social e o econômico. Não adianta você ter um desenvolvimento muito forte no econômico e você ter problemas sociais. Não adianta também você ter uma economia muito forte se você degrada o meio ambiente e as próximas gerações vão ter esse problema. E também não adianta pensar só na questão ambiental se você não pensa no homem que está naquele ambiente, no social. Então, a questão do desenvolvimento sustentável que a gente busca, e isso só se consegue pelo conhecimento e pela socialização do conhecimento, nos diferentes níveis da educação e nos diferentes níveis das ações da sociedade. Então, por exemplo, como a gente define a questão das políticas públicas, dos investimentos, levanta as demandas que uma determinada sociedade tem ou uma determinada região tem. Isso a gente chama que é definido pelas políticas públicas. Essas políticas públicas podem ser a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, e elas obedecem um determinado ciclo. E esse ciclo dessas políticas pode ser, às vezes, implantado de uma forma mais induzida pelo Estado e outras vezes mais induzidas pelo mercado, pelas demandas que você tem do mercado e da sociedade. Então, primeiro, o que você precisa para formular uma política pública? Vamos dizer, um prefeito se elege, o que ele faz? Ele teve uma campanha eleitoral, e, então, ele vai formular uma agenda de políticas, então, ele vai formar uma agenda, vai formular uma questão, ele vai passar para a Câmara dos Vereadores para tomar decisão e definição, e depois ele implementa um programa de desenvolvimento da agricultura, da educação, da saúde, e você, ao final, faz uma avaliação. Então, é um ciclo de políticas, de discussões que você tem com a sociedade, seja mais ou menos centralizada, mas você define algumas políticas que são públicas. E essas públicas vão ter um orçamento definido para isso, um prazo, uma forma de implantação e assim por diante. Então, é importante que, quando você vai trabalhar, planejar o desenvolvimento de uma região, de um local, ou mesmo de um país, você busque articular essas questões de políticas públicas. Uma outra questão também, de uma pergunta que se faz, como é que eu meço, como é que eu vou medir esse grau de desenvolvimento? Como que eu vou analisar? A questão, tirei esse trabalho de um... Está aí o link para vocês poderem acessar. Eu posso analisar em várias dimensões, e para isso eu tenho alguns indicadores. Esse mapa à esquerda mede a questão do IDH, que é o índice de desenvolvimento humano de uma região. Você pode também analisar via produto nacional bruto, renda per capita, PIB, analisar essa questão das atividades que são colocadas ali. Mas como, por exemplo, o Brasil tem uma extensão territorial muito grande, e você tem inúmeras ações e políticas públicas que você pode desenvolver. Você pode desenvolver, por exemplo, políticas setoriais para um setor, para o setor ambiental, por exemplo, para a ocupação racional da agricultura, desenvolvimento racional, para a industrialização, para a questão da exploração do oceano, por exemplo, o uso do petróleo e assim por diante. Então, você vai definir algumas ações e você vai trabalhar com esses indicadores. Então, por exemplo, na questão do IDH, que é o índice de desenvolvimento econômico, você tem desde nível municipal, regional e nacional. Então, por exemplo, você tem alguns indicadores. Por exemplo, esperança média de vida à nascença. Quantas pessoas sobrevivem nos primeiros anos? Então, permite avaliar. Então, a questão de vida longa e saudável. Qual o tempo médio de vida da população? Algumas regiões são mais, outras menos, mas você pode fazer investimentos na área de saúde que você pode reverter esse quadro e reduzir, melhorar esses indicadores. No caso da educação, também. Você mede pelo número de médio de escolaridade, de anos de escolaridade esperado que você tem para uma determinada região. E aí você tem do IDH baixo, médio, elevado e muito elevado. E também sobre o padrão de vida, sobre os rendimentos financeiros da família. Então, com esses indicadores, você consegue saber quanto que você tem. E nesse caso do padrão de vida, do rendimento per capita, você pode comparar, se você dolarizar isso, você pode comparar com outros países. Então, são ações que você deve medir no seu desenvolvimento. Como é que está indo o desenvolvimento da nossa região? E, para isso, é importante que a gente estude isso, não só no curso de economia, mas nos outros cursos também que envolvem o desenvolvimento de uma região. Bom, eu vou falar um pouquinho da questão do ensino da ciência e tecnologia, mas vou começar pela questão do aspecto do sistema federal, do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque esse dá uma base para a questão até das universidades, das escolas, captarem recursos de fundos públicos para que possam ser feitas as atividades de ensino. Então, por exemplo, no governo federal, nós temos um conselho de ciência e tecnologia que define algumas políticas. E nós temos algumas entidades federais que interagem com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nos últimos 10 anos, nós tivemos uma mudança de nome muito grande, mas hoje nós temos o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que congrega algumas entidades, como o CNPQ, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FINEP, que é uma agência de fomento à pesquisa, e outras organizações e unidades de pesquisa. E a direita, que está ali em verde, nós temos alguns ministérios, o MEC, o Ministério da Agricultura, o que hoje é o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde e assim por diante. Então, você tem várias instituições que são vinculadas, que são chamadas de atores, que fazem essa articulação e demandam recursos e implementam as políticas públicas do governo federal. Além do governo federal, esse sistema é mais amplo, ele integra o governo federal e os estaduais, integra as universidades, institutos de pesquisa, e busca a integração com as empresas. Então, nós temos um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que ele tem recursos, fundos financeiros, orçamentos de diferentes origens. Alguns recursos são carimbados constitucionalmente, nós estamos vendo agora uma discussão sobre mudança de parâmetros nessa questão dos fundos, e você tem algumas inter-relações, e conforme essa interlocução vai ocorrendo, entre o governo federal, os governos estaduais, as secretarias de ciência e tecnologia, as secretarias ligadas ao Ministério da Educação, e assim por diante, você vai ter essa articulação. Além disso, nós temos uma questão ligada ao setor privado, que são a questão das empresas, os sistemas de transferência de tecnologia e assim por diante. Porque as empresas podem contribuir e devem contribuir muito com a questão da pesquisa e da incorporação dos novos conhecimentos, das novas inovações. Porque quando alguém faz um projeto de pesquisa e descobre alguma questão nova, ela só vai ser considerada inovação se ela for incorporada no processo produtivo. E isso tem que fazer essa transferência dessa tecnologia. Então, aqui tem umas frases que gosto de citar muito. Um marco regulatório importante da ciência e tecnologia brasileira foi instaurado para a promulgação da emenda à Constituição 85, de fevereiro de 2015, que determina o papel do Estado na promoção do desenvolvimento, na promoção do incentivo do desenvolvimento científico, pesquisa, capacitação tecnológica. Estabelecendo a pesquisa básica, pesquisa tecnológica tem prioridade do Estado. Depois, uma questão importante, reconhecer essas competências e potencialidades, ela é fundamental para definir as linhas de ação. Quer dizer, você tem que definir os programas, onde você vai atuar. Existem três tipos de atores principais que podem ser identificados nessas atribuições. Os atores políticos, porque muitas vezes isso precisa passar nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas dos Estados, ou então no Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado, para definir, alocar recursos. Esses são os atores políticos. As agências de fomento, que são aquelas entidades, que sejam públicas ou privadas, que aportam recursos e que fomentam recursos, muitas vezes, não reembolsáveis. Antigamente, se chamava assim, a fundo perdido. Mas não é, é não reembolsável, por várias formas. E os operadores de ciência, tecnologia e inovação, e do ensino, que são as universidades, os parques tecnológicos, são os institutos de pesquisa e assim por diante. Então, aqui embaixo tem algumas questões. Por exemplo, eu posso conceder bolsas, eu posso conceder auxílios financeiros ou a infraestrutura, subvenção econômica. Então, tem alguns casos que a empresa que adota uma nova tecnologia, ela tem isenção, uma parte do imposto pode ser descontada se ela investir em contratação de profissionais ou incorporação de novos processos tecnológicos. Outra questão de empréstimos a juros, a juros subsidiados ou não, mas diferenciados, algumas coisas como renda variável. Pode ser encomendas tecnológicas, incentivos fiscais e outras questões. Então, o tal do capital semente, e tem algumas, as startups, por exemplo, de você alocar recursos. Então, você tem várias formas de fomentar essa questão da pesquisa e inovação e a própria questão da formação profissional dos mais variados níveis. Aqui tem alguma questão que foi definida nas estratégias nacionais de ciência e tecnologia, que ela tem várias ações aqui que foram planejadas de 2006 a 2019. Garantia da segurança hídrica, vocês viram que até uns dias atrás, antes da chuva, você tinha uma preocupação muito grande, e ainda agora, na conta de energia, nós estamos com a bandeira vermelha pagando caro, por quê? Os reservatórios, eles foram eles foram depletionados, né? A questão segurança alimentar, né? Você tem aí toda essa questão da fome assustando novamente, né? A questão da energia elétrica, que eu comentei, né? Segurança e defesa cibernética, né? A questão da internet, né? A sociedade digital, você tem que investir no 5G, né? E assim por diante. A manutenção e liderança das energias e combustíveis renováveis, né? Exploração do petróleo, e assim vai. Você tem a mitigação, a adaptação, a mudança do clima, então você tem uma série de ações prioritárias, né? Que são definidas geralmente a cada 5 anos, né? 4, 5 anos. A cada 5 anos você define isso, né? E aqui tem um mapa, né? Em cima daquela questão dos atores, se você pegar o Brasil, você tem várias instituições que são de ponta no Brasil, né? Extremamente de ponta. Vou citar só algumas desse monte que tem aqui, tem muito mais outras, né? Nós temos, por exemplo, o INPE. Todo mundo conhece o INPE pela previsão do tempo, né? Pela questão dos radares que detectam o desmatamento da Amazônia, e você tem uma série de... Então, você tem essa instituição, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz a previsão de catástrofes, né? Esses dias passou um vendaval aqui em Toledo, mas tinha a previsão de que poderia passar um vendaval aqui. Então, você tem no âmbito nacional outra questão, por exemplo, da Embrapa, né? A Embrapa é um órgão que desenvolveu as tecnologias para a produção de soja em todo o Brasil, né? E assim por diante. E algumas áreas, né? Elas são prioritárias a nível federal, né? Aqui tem uma notícia, inclusive, agora recente, né? Desse ano, aqui, por exemplo, que coloca assim, o Ministério de Ciência e Tecnologia limita recursos do CNPq para projetos apenas para áreas tecnológicas do T23. Então, por exemplo, o que tem? Algumas áreas, né? Elas acabaram não tendo recurso, né? Mas as áreas prioritárias a nível federal, elas são tanto na questão estratégia, da área de habilitação, né? De você formar recursos humanos, né? Áreas de produção, foco no desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e assim por diante. Então, são algumas áreas prioritárias, né? Já no sistema do Paraná, eu tive a honra de ter trabalhado por um período atuando no Fundo Paraná, que é uma... na unidade gestora do Fundo Paraná, onde a gente definia, através... no sistema paranaense de ciência e tecnologia, né? A gente definia as áreas de investimento e formulava programas que eram disponibilizados para as universidades e para os institutos de pesquisa. O Paraná tem uma característica muito interessante que nós temos um... junto com São Paulo, nós temos muitas universidades públicas estaduais. No Paraná, nós temos sete universidades, né? São Paulo, nós temos três universidades, que é a USP, a Unesp e a Unicamp, que são as... entre as dez melhores, entre as vinte melhores do Brasil, são três são paulistas, né? Nós temos vários institutos de pesquisa que são públicos aqui no Paraná, e nós temos muitas empresas, né? Com núcleos de inovação tecnológica, né? Então, além das universidades federais, que nós temos quatro universidades federais públicas aqui no Paraná, que é a Universidade Federal do Paraná, a Universidade para a Integração Latino-Americana, a UTF-PR, né? A Tecnológica Federal, e nós temos a Universidade da Fronteira Sul, né? Então, nós temos aqui um... um universo, um sistema muito rico, né? de instituições que, aliadas às instituições privadas, fazem com que o Paraná tenha um desenvolvimento tecnológico muito grande que deixou a gente na frente de várias áreas, principalmente da agricultura, né? Do agronegócio, né? Da agricultura familiar, que trabalhando na questão da agroindustrialização, daqui a pouco a gente vai falar nisso. Então, o sistema paranaense, ele tem os recursos de ciência e tecnologia que são definidos pela Constituição Brasileira e pela Constituição do Paraná, que tem que investir 2% da receita corrente líquida do Estado e tem que ser investido em ciência, tecnologia e inovação. E no Paraná, as áreas prioritárias do Conselho Paranense de Ciência e Tecnologia, ele foca em várias questões, né? Agricultura e agronegócio, como falei agora há pouco, a parte da biotecnologia e saúde, né? Nós temos vários hospitais que se mostraram, hospitais universitários, né? Que se mostraram, hospitais regionais, que se mostraram extremamente importantes no combate à pandemia, né? A questão das energias inteligentes, né? Energias renováveis e tal, cidades inteligentes, Toledo faz parte de um programa federal e estadual, né? Que é Toledo Digital, né? Tem uma questão aqui de... A nossa região é bem servida nessa questão da digitalização. No foco na educação, visto que nós temos um sistema estadual muito forte na questão, não só no ensino médio, que seria a sua responsabilidade constitucional, mas também temos o ensino superior, e a área de sociedade e economia, né? Você tem essa questão de foco na qualidade de vida, da sociedade, infraestrutura e assim por diante, né? E como áreas transversais, nós temos o desenvolvimento sustentável e essa transformação digital. Então, para organizar isso, você precisa dar condições de que nos diferentes níveis da formação do ensino brasileiro, do ensino paranaense, você consiga fazer, dar condições a que os alunos, juntamente com os seus professores, eles desenvolvam atividades que sejam inovadoras, né? Inovadoras tanto no desenvolvimento de produto, de processos e assim por diante. Então, por exemplo, nós temos uma característica muito interessante aqui no Paraná, que nós temos bolsas de PIBIC Júnior. PIBIC é o programa de iniciação científica que é fomentado pelas diferentes áreas do conhecimento, né? Então, por exemplo, eu tive uma aluna no segundo grau que ela veio fazer, trabalhar no laboratório, conhecer o laboratório da universidade. Para elas foi extremamente interessante, né? Além das suas aulas no ensino médio, ela participou do laboratório. Ela escolheu o curso de engenharia de pesca, ao qual eu dou aula, porque ela gostou tanto do estágio dela, né? Que ela escolheu o curso de engenharia de pesca e acabou fazendo o curso, né? Aqui também temos uma experiência muito interessante no Jardim Porto Alegre, aqui de Toledo, que é o clube de ciência de uma escola estadual, né? Que agora, recentemente, uma aluna ganhou o prêmio nos Estados Unidos, né? Ela só não foi lá presencialmente para receber o prêmio por causa da pandemia. Mas é uma coisa extremamente interessante. Então, essas bolsas de iniciação científica de PIBIC Júnior, que é para o ensino médio, ou, então, de iniciação científica para alunos da graduação, ele tem a função de despertar a curiosidade científica e dar condições financeiras para que esses alunos, junto com seus professores, eles consigam trabalhar. Hoje nós temos vários... As bolsas de iniciação científica hoje estão em torno de R$ 400,00 por mês para o aluno trabalhar num período de cerca de 10 a 20 horas por semana para ele poder auxiliar o professor dos laboratórios fazer trabalhos de campo e assim por diante. Também nós temos algumas bolsas, modalidades que são mais recentes, tem mais ou menos 15 anos aí só, que são as bolsas de extensão universitária, que a gente chama isso de PIBECs, dentro da universidade, são bolsas de extensão, para que ele leve e busque informações junto com as empresas, as entidades não governamentais, nas associações, e conheça, além da sua formação profissional na universidade, ele conheça a realidade que está no entorno ali da universidade. Como também nós temos as bolsas de iniciação científica, desculpe, iniciação à docência, que é um programa chamado PIBID, é um programa que começou federal e depois os estados também ampliaram, e as próprias universidades públicas também alocam parte dos recursos, que é promover a integração do ensino médio com o ensino superior no foco das licenciaturas. É que o aluno já comece a aprender a questão da didática, já acompanha as aulas do ensino médio, uma visão diferente do que ele tinha apenas no ensino médio, que é a questão de ver o professor. Ele vai exercer o papel já aprendendo como um professor planeja as suas aulas, como ele executa, faz outras atividades. E também, mais recentemente, vieram as bolsas de iniciação ao desenvolvimento científico e tecnológico, que são bolsas que é justamente para desenvolver coisas inovadoras. Por exemplo, eu sei que vocês aí do Instituto Federal, no grupo de pesquisa chamado IFINUS, que alguns professores de vocês atuam, têm desenvolvimento de software, têm processo de automação de processos. Eu vi uma aluna, numa visita que eu fiz à Cicha Dobriand, ao Instituto, de uma menina que, junto com o professor, fez um trabalho de automação de casa, de todas as atividades da casa. Pô, interessante. Então, essa inovação tecnológica, seja no desenvolvimento de novos produtos, novos processos, os softwares e outros aplicativos, é uma questão extremamente importante. E faz com que, tanto nas instituições públicas como nas privadas, que seriam as faculdades, como a PUC, como a Unimel, como a Fag, como a Unipar e outras instituições, o ISEP, o Marichal Rondon, eles consigam também captar recursos, para que faça essa integração do professor com os alunos e com a sociedade, com o entorno da universidade. Isso é uma questão extremamente importante, porque aí você também vai poder trabalhar numa coisa extremamente importante, que é a aproximação das instituições públicas ou mesmo privadas de ensino e pesquisa com o setor produtivo, com as empresas. Aí nós temos um trabalho muito interessante, até tem um orientado que está trabalhando isso na área de psicultura, que é um conceito de um modelo chamado de tríplice-hélice, que foi lançado nos Estados Unidos no ano de 2000, que é que as universidades interagem com as empresas e com os governos por meio das universidades, dos parques tecnológicos e busquem a inovação, a criação, por exemplo, de startups, e que depois vão ser incentivados pelo setor privado, através do financiamento, através de empréstimos, através de compra do processo tecnológico e assim por diante. Então, essa integração, essas parcerias, elas devem atender às demandas que o setor produtivo tem. Por exemplo, nós temos agora, na minha área, que é a psicultura, uma demanda muito grande pela questão da automação do processo de produção. Vou explicar isso um pouco mais para frente. Para que o produtor não tenha um trabalho penoso, por exemplo, para ele tratar peixe, carregar saco nas costas, de ração, ele não tem esse trabalho da penosidade do trabalho, mas ele facilita, porque ele tem equipamentos que consigam fazer esse trabalho para ele. E essa integração entre universidade e empresa, ela só vai se consolidar de verdade se tiver recursos para isso. Então, muitas vezes, a universidade e a empresa se juntam, elaboram um projeto para mandar para um edital que financie pesquisas de inovação. Então, nós tivemos muitos trabalhos aqui na área do peixe, no nosso curso de engenharia de pesca, e particularmente no nosso grupo de pesquisa, que a gente conseguiu só buscar recursos do governo federal, porque a gente tinha em parceria com a empresa. Inclusive, ele montou um frigorífico escola para ensinar o pessoal a trabalhar como abater pescado e tal, com recursos federais, em parceria com prefeituras e empresas. Então, isso é extremamente importante, essas parcerias. Para que visam o quê? Promover a integração desse conhecimento teórico com a prática profissional. Muitos profissionais, quando trabalham em parceria com a empresa, quando eles formam, eles são contratados, porque as empresas já veem a experiência e a capacidade do aluno. Muitas empresas lançam programas que são chamados hoje de trainee. Eles têm programas de estágios que são remunerados para ver se esses profissionais realmente se adaptam à questão da empresa. E aí, quando eles forem contratados como profissional, eles já queimam uma etapa que seria de treinamento. Então, por exemplo, quais foram e são as principais demandas que nós temos aqui para a promoção do nosso desenvolvimento regional, desenvolvimento da região oeste como um todo? Tem um quadro aqui sobre a interação de universidades e da região que eu coloquei aqui, que é o seguinte, você tem toda uma questão do sistema nacional de inovação, você tem a questão das demandas regionais e aí você tem algumas questões que são muito fortes, a questão financeira, a questão da necessidade de um aprendizado e também nesse ambiente, criação desse ambiente inovador. Então, por exemplo, o que nós temos aqui na região, demandas que foram e ainda continuam sendo, você tem a formação profissional nos diversos níveis, nível técnico, por isso a importância do Instituto Federal, que tem um ensino técnico e tecnológico, os colégios agrícolas, por exemplo, os colégios que têm uma formação técnica, seja lá de contabilidade, de informática e outras questões, como, por exemplo, tem um curso agora no Bioparque, nessa área, a área da demanda da agropecuária e da agroindústria. tanto da porteira para dentro como da porteira para fora e principalmente na agregação de valor aos produtos produzidos, como soja, como milho, suínos, aves, leite, assim por diante. Uma preocupação que está cada vez mais forte na nossa região e a gente viu isso agora nos últimos meses, a questão dos recursos hídricos e a sustentabilidade ambiental. eu vou muito para o interior aqui por causa da questão de parceria com produtores e a gente estava muito, os produtores de peixe muito preocupados com a falta d'água. Realmente, as nascentes estavam secando. Por quê? Nós tivemos três anos agora seguidos que chove bem menos que a média anual e isso começa a afetar os córregos, começa a ter a questão da poluição dos rios e assim por diante com a questão dos efluentes e assim por diante. Uma outra questão de demanda regional que vai promover, que ajuda na promoção do desenvolvimento regional é a questão da infraestrutura e logística. Então, a infraestrutura de estradas e de trem e essa logística de transporte é extremamente importante. Laboratórios de análise e certificação de produtos e processos, de calibração de equipamentos, etc. Gestão de pessoas e processos. Isso também é importante, você ter a parte administrativa com foco bem claro, moderno, com a visão moderna de adaptação à questão digital, a questão de como que esses processos estejam dentro de certificação. Tivemos agora recente, duas semanas atrás, ou dois meses atrás, da China, proibindo a entrada de carne de determinados frigoríficos. E hoje está criando um problema, você não consegue, os frigoríficos têm que estocar ou parar de abater. Então, essa gestão é extremamente importante. Vamos colocar esse produto no mercado interno, não, assim por diante. E uma outra questão do desenvolvimento regional e que aí, por exemplo, alguns polos estão crescendo muito nisso, que é a promoção da arte, da cultura e da promoção social. Tem uma música do Milton Nascimento, da minha geração, dos anos 80, que diz que eu... Desculpe, do... Milton Nascimento fala assim, o artista tem que ir onde o povo está. Então, o profissional também tem que atender a demanda local e regional. E uma outra frase dos Titãs, de uma música dos Titãs, que diz que a gente não quer só comida, quer comida, diversão e arte. Então, para o desenvolvimento regional, você tem que ter isso, você tem que ter investimento na área cultural, na área de desenvolvimento artístico e também na promoção da qualidade de vida. Bom, quais são os principais ativos que nós temos na nossa região? Então, eu tirei esse material de um programa chamado Oeste em Desenvolvimento, o POD, que é uma articulação dos diferentes setores da região oeste, que é um programa que faz planejamento, discussões sobre temas extremamente importantes. E ela editou, em 2015, o Oeste em Números, do Paraná em Números. Então, por exemplo, se a gente pegar na graduação, na educação, em 2015, nós tínhamos 10 faculdades na região oeste, de um total do Paraná de 14 de estabelecimentos públicos, que eu falei antes, são as universidades estaduais, as universidades federais, e privados, nós temos faculdades 35 na região, que são 23% das faculdades do Paraná, de um total de 172 privadas. Então, se a gente pegar, por exemplo, para promover a formação profissional, que é de graduação, nós temos de 14 mais 172, 180 e pouco no Paraná, e nós temos 45 na região oeste. Na pós-graduação, nós também estamos muito bem ranqueados, a região oeste, por exemplo, tem de mestrado e doutorado, nós temos 34 programas na região oeste, que são 11% dos programas do Paraná, e programas de doutorado, que ainda, como a região ainda é nova, as universidades também são novas, nós temos 10 programas de pós-graduação que são 7% do Paraná. Então, nós temos realmente uma capacidade instalada na questão da educação e, no caso, nós também temos a questão dos parques tecnológicos, que também é um ativo extremamente importante. Eu listei três, que são partes independentes das universidades, assim, institucionalmente, que eles têm uma razão social, e do lado esquerdo nós temos os parques que são públicos, que é a Fundetec Cascavel, que tem uma incubadora, tem uma agência de projetos, tem laboratório de água, tem uma incubadora, e você tem até um condomínio empresarial. Nós temos em Foz do Iguaçu o Parque Tecnológico da Itaipu, que recebe recursos investimentos do governo federal por meio da Itaipu Nacional, e também capta recursos tanto internacionais como nacionais, e que é muito bem estruturado, e nós temos aqui em Toledo, na divisa perto da Cicha do Brião, e nós temos também o Bioparque, o Bioparque, que é um parque tecnológico, que é privado, mas que tem parcerias, que nem vocês, com o Instituto Federal, com a Universidade Federal do Paraná e outras instituições de nível superior, e também conversa com vários, criando incubadoras, criando um ecossistema, vamos dizer assim, propício para a inovação. Então, são experiências extremamente ricas e enriquecedoras que vão contribuir muito com o desenvolvimento regional. Não citei as estruturas vinculadas às universidades, ou mesmo a Funtec, que é a fundação que nós tínhamos em Toledo, que foi desativada por um período, agora está começando a reativar, ou então em Assis-Chateaubriand, por exemplo, que nós temos o centro tecnológico que é ligado ao Senar Paraná. Então, você tem várias outras estruturas que a gente chama de ativos regionais, que vão fazer com que as ideias virem produtos e processos inovativos, inovações para as diferentes áreas do conhecimento. Então, alguns exemplos de sucesso para a gente também já ir dando nome aos bois aqui e dizer assim, como que isso contribuiu? A região oeste do Paraná tem mais ou menos 60, 70 anos do começo da sua colonização. colonização da região oeste do Paraná começou aqui pelos agricultores do sul vindo para cá e do norte do Paraná até a região de Assis-Chateaubriand, jesuítas e essa questão. Do norte veio o café e do sul veio a produção de milho, soja, suínos, aves e leite. Então, o que nós tivemos no começo? Tivemos a derrubada de matos do mato que tinha a produção intensiva na época sem nenhum controle de conservação de solo e água e aí nos anos 80 a gente viu uma degradação muito forte com enxurradas que levavam a parte boa do solo para os rios, uma contaminação muito forte e aí nós implantamos e esse eu destaco com uma tecnologia que é a nossa referência, a gente não pode esquecer isso, a gente que está ficando um pouco mais velho a gente fala assim, gente, aquele período de 82 a 90 foi um período riquíssimo que a gente criou um modelo de conservação de solos e águas em micro bacias hidrográficas e embaixo a gente pode ver uma fotografia dos terraços para conter as enxurradas que foi exemplo para o mundo, nós ganhamos prêmios da ONU sobre esse sistema de conservação, então esse eu coloco um exemplo de sucesso porque o oeste do Paraná ficou conhecido mundialmente sobre esse sistema de conservação de solos e águas. Uma segunda ação nos anos 80 e 90 foi as tecnologias que foram desenvolvidas para a produção integrada de suínos e aves e leite e peixes. Então, por exemplo, com a geada de 1975 e as crises econômicas do começo dos anos 80, muitos de vocês não eram nascidos, mas eu era, eu posso dizer que as cooperativas, as empresas, como na época a Sadia, hoje o BRF, e outras empresas da região, elas começaram a criar tecnologias, desenvolver tecnologias junto com faculdades, institutos, Embrapa e outras entidades, Iapar, no Paraná, Emater, tecnologias para produção integrada de suínos em pequena propriedade, de leite, começaram a invasar o leite, começaram a botar frigoríficos de suíno com cortes especiais, a criação de um padrão de aves, que foi inicialmente para o mercado interno e depois ele foi para a exportação, e nos anos 90 e 2000 a questão do peixe, da tilápia, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, essa questão dos anos 80 e 90 criou na nossa região, foi um exemplo realmente de desenvolvimento que proporcionou muita renda e capacidade de investimento, e as nossas cidades cresceram muito, justamente porque você tinha uma produção integrada de suínos, aves, leite, peixe, e outras produções também, e também o sistema de crédito. das cooperativas de crédito que foram trabalhando aqui para você ter uma condição de financiamento dessa situação. Então, por exemplo, essa questão é extremamente importante, no centro aqui tem uma foto de um porquinho que, por exemplo, você trabalhou a questão do biodigestor para não soltar os dejetos no rio. Então, você tinha construção de instalações, de sistema de produção de biogás e assim por diante. Um terceiro processo, que esse também é recente, mas não tão recente, cada vez ele está tomando mais corpo, é a automação de processos industriais e agropecuários. E aí eu destaco a questão, por exemplo, do mapeamento do solo, da agricultura de precisão, que tem a foto aqui do lado, que eu tirei de um artigo científico, que mostra como você vê com análise de solos, como você vê que uma determinada fazenda, onde você tem solos mais ricos e solos mais pobres. E aí você começa a fazer a automação de processo. Você começa a criar máquinas que soltam adubo mais e menos conforme você tem armazenado no equipamento, então ele solta mais adubo aqui e lá. Quando se colhe ele vai fazendo uma avaliação diferenciada de quanto se colheu pelo determinado talhão e aí para você poder fazer a correção de solo e assim por diante. Processo de automação industrial para a questão de abate animal, para que você tenha um abate que se chama de abate humanitário, que você não tenha, não cause tanto sofrimento para os animais, então você tem a questão da eletronarcose, do choque, para você, para o animal não sentir dor quando for abatido e assim por diante, não estressá-lo e assim por diante. Então você tem esse processo de automação, o Instituto Federal tem uma gama muito interessante e que é extremamente importante, que dá para incubar muitas empresas de base tecnológica. e uma outra questão é a agregação de valor a subprodutos agrícolas ou agroindustriais. Então produtos que eram resíduos agora viram produtos extremamente importantes. No caso do biogás, por exemplo, do biometano, é um dos exemplos importantes. Outra questão é o resíduo do peixe que ia para a indústria, só um terço do peixe vira filé de tilápia, por exemplo, de tilápia. E os dois terços fazem o quê? Hoje nós temos indústrias que fazem farinha de peixe e óleo de peixe a partir de agregação de valor a esse produto que era um resíduo. E assim você tem várias coisas com o leite, a questão do soro do leite para dar produtos, como em Rondon, você tem as indústrias que trabalham lá com essa agregação de valor ao soro do leite. Eu lembro que quando eu era estudante a gente pegava o soro de leite da indústria da frimeza de graça. Porque era um resíduo que eles precisavam tratar. Nós levávamos para tratar para os nossos suínos, que eu sou de uma granja de suínos, na minha infância e juventude eu trabalhei com isso. Então, os animais cresciam de uma forma e adoravam aquele produto. E hoje isso vira novos produtos que fazem com que as empresas consigam se viabilizar e, inclusive, ganhar, agregar valor ao seu produto e beneficiar seus produtores, os setores econômicos da região. Então, esses exemplos de sucesso eu quero trabalhar com, mostrar três questões para vocês. Eu não quero entrar nos detalhes porque daí eu vou, daqui a pouquinho, abro para a pergunta de vocês. Primeiro, eu vou falar da minha área. Nós, durante 20 anos, trabalhamos aqui produzindo tudo que é tipo de peixe num viveiro. Eu botei essa foto aqui porque essa foto é emblemática, ela é de Maripá. Maripá tem hoje a maior produtividade de peixes por metro quadrado de viveiro, esses viveiros escavados. Essa foto é emblemática, ali se produz tilápia. Tilápia é esse peixinho que está ali no meio e que ele dá o filé de tilápia que está aí à nossa direita. Vocês podem ver ali. E aqui embaixo tem uma foto de um viveiro onde você tem os equipamentos de aeração para que você possa botar mais peixe por metro quadrado. durante 20 anos a gente criou dois peixes por metro quadrado. Hoje nós estamos criando oito e tem a experiência de 12 até 18 peixes por metro. Até 20 já foi, mas você aí tem um risco muito grande. Mas hoje comercialmente você tem propriedades como essa que são da agricultura familiar, são produtores altamente tecnificados e você tem uma questão importante. Quando a gente falava de piscultura alguns anos atrás você pensava nos viveiros que nem essa primeira bateria que perto do rio. Ah, não! Criar peixe tem que criar lá no fundão, lá no banhado. E você começa a ver hoje as coisas interessantes que estão nessa fotografia. Por exemplo, a área que era de soja está passando a ser a área de peixe. Olha só que interessante. O peixe está ocupando a área de soja. e além disso olha ali a preocupação do produtor que já tem a parte de energia fotovoltaica para ele não ficar dependendo só do custo da energia fornecida pela fornecedora. Ele tem já uma redução de custos implantando uma tecnologia nova e que é extremamente importante. E bem no meio dessa foto maior você pode ver que tem alguns silos ali. Parece uns silos uns tambor que estão ali do lado de uma construção porque essa alimentação o cara não trata mais manualmente. Ele já usa o trator com equipamentos próprios para alimentar os peixes. Uma granja dessas como a gente está vendo aqui que na verdade são duas são dois vizinhos em três pessoas você cuida de toda atividade. Então é uma atividade que está crescendo se profissionalizando e isso criou o que eu mostro no gráfico em cima uma cadeia produtiva organizada que tem um setor fora da porteira como falei no começo que é fábrica de rações de transporte adubação adubos rações alevinos equipamentos eletricidade combustível você tem os produtores que compram isso de fora vende o seu peixe aos frigoríficos e os frigoríficos vendem tanto para o atacado ou para restaurante ou inclusive agora já estão exportando como é a foto aqui embaixo da Cevale uma linha de produção que eu tirei de um jornal da Cevale que mostra uma planta industrial que abate hoje em torno de 100 toneladas por dia e a outra cooperativa que é a Copacol abate hoje em torno de 150 160 toneladas de peixe por dia então gera muito emprego numa indústria que usou o modelo do frango no sistema integrado de produção então esse é um exemplo de sucesso para a nossa região por exemplo Maripá hoje a questão do peixe ela representa 7% da receita da agropecuária do município perante as outras cadeias que nós temos também soja milho suínos aves leite mas a tilápia já representa 7% é bastante vai crescer mais ainda e em Toledo que tem o maior PIB o maior valor bruto da produção de 3 bilhões e meio a tilápia aparece lá na estatística é 2% mas 2% de um montão de 3 bilhões e meio mostra a força dessa atividade que é extremamente recente e que teve o desenvolvimento tecnológico aqui da região hoje nós temos na região 2 mil produtores dos quais mil deles são produtores que trabalham de uma forma muito tecnificada e que tem uma preocupação com a qualidade de água porque olha ali essa propriedade solta água mas o vizinho que está ajuzando quer dizer abaixo no rio vai captar essa água também para utilizar então a preocupação com a qualidade de água tem que ser importante tanto é que foi incluído uma série de exigências para o licenciamento das propriedades para que elas se adaptem a essa questão da sustentabilidade ambiental também um outro caso não vou entrar em muitos casos mas vou deixar aberto para perguntas é o lado esquerdo aqui que é a questão do biometano nós sempre falamos do biogás biogás mas biogás não era uma coisa regulamentada a nível federal e a Itaipu pelo Parque Tecnológico de Itaipu fez um trabalho extremamente importante nos anos 2000 e começo dos anos 10 para regulamentar e criar um produto chamado biometano então a gente não fala muito de biogás a gente fala de biometano que é um produto como óleo diesel gasolina etanol ele tem um padrão ele tem uma legislação que define esse padrão e no Paraná em 2018 a gente consolidou a política estadual de biogás e biometano e essa foto aqui embaixo é um investimento de um grupo de empresários que fez em Ouro Verde do Oeste que é um município extremamente pequeno eles trazem os resíduos dos unicultores do entorno no raio de 20 km com esses caminhões que dá para ver na foto de cima que estão em vermelho caminhões tanque joga o resíduo nesses biodigestores onde tem esses tanques compridos ali e na indústria eles tem as turbinas que geram a energia elétrica então você tem aí uma tecnologia extremamente inovadora de produção de uma energia renovável e que reduz o impacto ambiental causado pelo dejeto ali entre rios do oeste também hoje toda iluminação pública já é feita com a questão toda não mas o projeto é que a iluminação pública seja feita através de energia gerada por por biogás para produzir o biometano e gerar energia elétrica e uma questão extremamente mais recente que está criando uma série de novos projetos de pequenas startups e empresas é a questão da energia solar aqui eu peguei uma notícia do jornal presente de Marichal Rondon numa estação de piscicultura e hoje nós temos diversos piscicultores montando estruturas de células voltaicas para baratear o custo da produção né porque quando você usa aeradores e tal você gasta bastante energia então por exemplo nós temos um caso um produtor de maripá que passou para a gente que ele reduziu em mais de 50% o gasto de energia dele porque ele de dia joga energia na rede e aí ele recebe desconto do que ele usaria então você tem aí um sistema que é chamado de energia distribuída que tem uma legislação já importante para isso e aí bom vamos abrir para pergunta mas antes disso eu queria fazer um desafio para vocês né não foi programado com o pessoal mas ó esse mês de outubro ele é o mês da ciência e tecnologia no Brasil e nós temos o prêmio Inova Oeste e eu tive o prazer de estar aí no Bioparque onde vocês têm aula em geral né de uma parte nós tivemos o prêmio Inova Oeste sendo em 2019 sendo anunciado né premiação e agora está aberta as inscrições aí né do 15 de 9 de setembro até dia 31 quer dizer no final da próxima semana aí né no portal do programa Oeste em Desenvolvimento eu botei o link aqui embaixo depois vocês pegam com os professores de vocês essa apresentação que eu vou deixar eu já deixei com o professor Rafael e aí você tem várias modalidades né categorias de produto então por exemplo inovação em produto inovação em processo e assim por diante né a inovação organizacional e tem várias categorias que vocês podem concorrer então fica esse desafio pra vocês né que é a questão de inserir os alunos os professores né pra esse prêmio inovaoeste que é uma uma experiência muito interessante e a gente espera que ele se consolide né bom gente com essas fotos aqui né de produtos à base de tilápia né produtos que a gente fala que é de uma segunda geração a gente vai precisar de muitos profissionais atuando nessa área né que são peixe sem cara de peixe né então são produtos que a gente chama assim de produtos de alto valor agregado que podem ser produzidos e que ainda a gente tem muita coisa pra fazer mas essa imagem com isso eu agradeço aí vocês né por ter nesses cinquenta e poucos minutos me 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 assistindo aqui e abro pra perguntas pra gente tirar as dúvidas de vocês e agradeço mais uma vez o convite nós que agradecemos professor Aude é uma temática sempre muito importante falar sobre ensino ciência tecnologia inovação e acho que o professor foi muito feliz colocando né que quando a gente fala em tecnologia e inovação não é só o produto inovador tecnológico mas você tem inovação de processos você tem inovação organizacional né e acho que é um tema aderente a todas as nossas gamas de curso que temos aqui gestão comercial nós trabalhamos bastante com os cursos técnicos de eletromecânica eletrotécnica né e a informática agregada sistemas embarcados e é uma realidade que nós estamos vivenciando né o professor mesmo comentou as agroindústrias são presentes na nossa região e o pequeno produtor hoje ele já tem acesso a essa tecnologia né e saber como se constitui essa rede de fomento essa participação de todas as esferas né reconhecendo o trabalho do programa Oeste em Desenvolvimento do SRI né que nós temos participação aí com o professor Renato Guerreiro participativamente nossa participação também dentro do do Bioparque e outras e outras organizações regionais aí no desenvolvimento regional novamente muito obrigado professor vamos então abrir se tiver algumas perguntas ou né peço aos colegas aí que estão na transmissão aí que também coloquem porque o que eu mais vi ali no chat foram os agradecimentos e as felicitações aí pela brilhante palestra do professor né professora Sônia colocou ali muito obrigado professor professor Bartes que o professor comentou agora colega né participou do do programa de doutorado e agora colega então obrigado né professor Alde por estar conosco Edson Correia ali né FPIAC com temáticas interessantíssimas né nessa questão de de inovação e tecnologia professor César também professor que está conosco professor César em colaboração técnica da gestão e da logística né reaproveitamento esse reaproveitamento e utilização do todo é muito importante né então como o professor colocou a cadeia produtiva toda né o aproveitamento do resíduo formando biogás retornando como energia o sistema quase que ciclo completo e autossustentável né professor Alde obrigado por compartilhar seu conhecimento é nosso exemplo uma questão só para para te interromper um pouquinho dizer assim algumas inovações mudam mudam a questão da sociedade por exemplo eu falo desse equipamento aqui né ele mudou o comportamento das pessoas mudou torna algumas coisas obsoletas se a gente lembrar que no começo do Brasil na virada do século de 1800 para 1900 o pessoal usava lamparina com óleo de baleia na hora que se botou energia elétrica se acabou com aquela produção de acendedor de lamparina e o celular veio a mudar o comportamento inclusive da forma de pensar então hoje por exemplo meu sonho meu pai quando comprou enciclopédia gastou fortuna para comprar uma enciclopédia para a gente acessar hoje você tem isso ao toque de um dedo mas você tem outras questões por exemplo uma tecnologia que a gente chama de disruptiva que ela muda o comportamento e muda a questão da sociedade ela traz oportunidades muito interessantes por exemplo eu vi uns alunos de um curso de engenharia de agricultura de dourados eles criaram um aplicativo para ajudar o produtor a jogar ração para peixe uma coisa extremamente simples mas extremamente prático porque o cara não precisa ficar fazendo conta no papel estar na beira do assunto pesar o peixe não sei o que ele só bota bota lá que tudo sai na hora então essas coisas e foi isso que a Alemanha e o Japão se desenvolveram de uma forma muito grande no século XX eles fizeram pequenas adaptações né e que mudaram a eficiência de produto por exemplo vou dizer você teve o motor de ciclo Otto a gasolina né você teve inúmeras inovações que fizeram com que o consumo daqueles carros beberões dos anos 50 que faziam 3 km por litro era um Galaxy por exemplo um Maverick por exemplo hoje você tem carros extremamente eficientes que gastam fazem 18 km por litro com a mesma potência então essas pequenas tecnologias e nós das universidades públicas e privadas e do centro de pesquisa nós temos muito isso de fazer usar as tecnologias para cá seja de programação desenvolvimento tecnológico aplicativos equipamentos que são ligados aqui que possam ter controle remoto para diminuir personalizado o trabalho eficiência de gestão acesso a comunicação etc então essas pequenas tecnologias agregadas fizeram com que o Japão tirasse uma referência a Alemanha gerasse uma referência em outros países enquanto que algumas tecnologias por exemplo do chip está a briga hoje sobre semicondutores porque nenhum país consegue fazer o único que tem tecnologia americana que repassou para Taiwan e aí você tem uma briga geopolítica por cima do negócio desse então você vê que a gente tem um papel muito grande dessa questão de criar tecnologias que possam melhorar produtos e processos e gestão a integração na verdade entre todas as esferas professor às vezes até o que falta um pouco me permita fazer um comentário sobre a sua palestra e talvez complementar aqui o assunto o que falta um pouco talvez seja a proximidade entre as esferas às vezes as universidades estão um pouco fechadas em desenvolver tecnologia e o produtor está fechado em usar o que ele tem mas às vezes uma conversa e uma junção entre os dois novas tecnologias se abrem e a gente precisa realmente aproveitar essa junção e essa acessibilidade que nós temos hoje aqui na região com as agroindústrias com os produtores produtores familiares ou associações de produtores mesmo e como o senhor comentou as diversas universidades que nós temos aqui regionalmente nós temos a facilidade de num raio de 100 quilômetros encontrar 3, 4, 5 grandes universidades de referência o senhor me permite então o professor Alex colocou uma pergunta boa noite professor Alde em sua opinião ainda há limitações nas legislações vigentes para uma maior expansão da utilização de energias renováveis eu colocaria da seguinte forma legislação se constrói é um jogo de pressão então você tem a evolução e você tem às vezes a pressão contrária nós temos alguns limites que às vezes são difíceis de avançar o biogás teve isso para você chegar no produto chamado biometano de uma forma legal nós tivemos grandes dificuldades mas chegamos lá atrasou um pouquinho a própria legislação para a questão de criação de tilápia na região demorou para implantar dos frigoríficos com sistema de inspeção na questão das energias renováveis eu acho que agora está muito mais importante de você discutir e mostrar resultados para você pressionar pela melhora de legislação se a gente analisar o Paraná tem evoluído muito rápido nisso o Paraná em algumas áreas ele é muito inovador em novas legislações e isso só se faz quando você mostra que as coisas podem mudar então você tem é uma questão de peso e contrapeso né então você tem épocas que você tem avanços na legislação e épocas que não um problema eu coloco isso particularmente uma opinião particularmente minha é a questão ainda do monopólio né de comercialização então outra limitação por exemplo é de baterias tem que se trabalhar essa questão das baterias para armazenar energia etc e tal tem toda essa questão principalmente a fotovoltaica mas na energia hoje você tem um certo monopólio de comercialização da energia elétrica de pequena geração né algumas coisas estão evoluindo as pequenas centrais geradoras hidrelétricas né elas conseguiram avançar bastante por quê? porque você teve uma pressão por necessidade de produção de energia e não ter recursos federais para criar grandes obras né nós temos agora dez anos que a gente não tem mais nenhuma usina de porte sendo criada mas as várias várias mais de cem projetos de pequenas centrais hidrelétricas né que estavam paradas e essa legislação melhorou e agora você tem uma série de novas aqui em Toledo inclusive a do Rio de São Francisco está em plena operação agora mas você precisa ter pressão então por exemplo simpósios discussões entre os técnicos entre os interessados quanto mais articulação você faz você consegue interferir junto aos nossos representantes né na assembleia nas câmaras municipais criação de planos municipais né por exemplo o caso da piscicultura é um caso bem típico municípios que fizeram planos de desenvolvimento da piscicultura de incentivo à piscicultura são hoje os maiores produtores né é bem simples assim quer dizer uma pressão que foi onde se organizou e que se pressionou os órgãos que decidem politicamente na elaboração de normas e leis essa pressão ela foi importante então a sociedade precisa se organizar se engajar e aí com certeza você tem e chama inclusive empreendimentos o caso de Ouro Verde é uma coisa extremamente interessante o nome da empresa é a sigla de três ou quatro investidores é um nome feio estranho mas ela está resolvendo um problema que era cíclico né porque lá é um município que fica no alto tem poucas nascentes rios que possam fazer a autodepulação da água então aquela central vai ser extremamente ela vai ser mais importante pelo controle de dejetos né de poluição do que propriamente pela energia mas a energia é viável economicamente pela legislação que nós temos implantada é o sistema de infelizmente infelizmente ou felizmente né nós temos um monopólio funcional né da concessão de energia e querendo ou não você tem que passar pela mão da estatal né mas isso está se mudando como o professor mesmo comentou nos últimos anos a legislação avançou muito hoje você tem uma acessibilidade grande a tecnologias que já são homologadas pelos órgãos reguladores né e você tem uma facilidade como a gente está vendo aí até desenvolvimento regional aí com com empresas tanto na parte de instalação manutenção quanto na parte de desenvolvimento mesmo né startups que estão desenvolvendo tecnologia desse ponto né e aí tem mais uma pergunta relacionada já aproveitando esse gancho aí né automação e a utilização de sistemas fotovoltaicos pode ser uma tendência para os produtores como o senhor vê essa questão ou a realidade para poucos produtores olha muito interessante essa pergunta porque é o seguinte não é minha área eu quero deixar bem claro eu não sou da área de energia né fotovoltaicos mas eu eu quando era moleque meu pai implantou um biodigestor na propriedade e ele teve que vender uma chácara para botar o biodigestor que era caríssimo e o fornecedor de equipamento deu um calote então foi difícil a gente fazer aquilo viabilizar né mas a questão é o seguinte às vezes você não precisa pensar pensar que ah eu só não vou botar o sistema de fotovoltaico por exemplo porque só vai produzir energia de dia e a noite eu não vou ter né eu não posso fazer um sistema isolado bom aí que as cabeças precisam funcionar às vezes você tem que pegar aquelas pequenas adequações nós temos um problema de bateria né tem o Elon Musk aí fazendo lá na Califórnia um sistema de parque de bateria quando eu vi aquele parque de bateria aquela foto eu comecei a pensar pô e se a gente pegasse né ideias que a gente vai não sei se isso é viável tem que testar né nós temos uma série de baterias de pequeno porte você poderia ligar em paralelo você poderia fazer até que nível isso é importante ou não então essa questão às vezes você não precisa inventar novamente a roda você precisa agregar novos componentes mas eu acho que é extremamente importante a energia fotovoltaica e outras energias naquelas áreas que são de difícil acesso que tem muita perda né onde você pode aliar processos né geração por determinado combustível né o gerador por exemplo a piscultura nós temos geradores porque às vezes cai a linha porque é fim de linha tem perda de carga e tal cai a linha e o gerador tem que funcionar né é diesel mas se eu tiver um sistema de bateria eu poderia fazer pequenos sistemas independentes então tudo isso né se a gente analisar né você pode são campos de trabalho né campos de pesquisa né e que que poderiam ter e tem muito na nossa região essa questão do interesse do produtor né não só do produtor rural mas também do do pequeno empresário industrial de ele testar novas questões né por exemplo no abate do peixe por eletronarcose nós tivemos a parceria de um produto de um industrial né que tinha um abatedouro que que ele investiu né num sistema que hoje é fundamental pra ele reduzir o mundo de obra e o risco e etc e tal então eu acho que essa questão de de automação em pequenos processos isolados ou interligados né é fundamental que a gente integre essa questão dos pequenos interessados do setor produtivo com as universidades públicas ou privadas ok a micro geração distribuída a internet começou assim né e hoje você tem a computação em nuvem né você tem o sistema todo distribuído né mas são desenvolvimentos de pesquisa né como o professor falou a tecnologia era cara anos atrás e hoje a gente já desenvolve algumas tecnologias e está barateando os custos aí temos mais algumas felicitações aí né sensacional muito obrigado professor Alde por compartilhar conosco direção de ensino pesquisa e extensão professora Josiane nossa diretora de ensino nos acompanha também né cada vez mais as universidades institutos precisam aproximar essa comunidade externa né identificando realmente a necessidade né a visão e a sensação né eu vejo que a necessidade o que a comunidade precisa mas eu sinto o que a comunidade precisa né desenvolvendo entregando soluções né para situações reais e aplicáveis eu não sei se temos mais algumas perguntas alguns comentários se o professor quiser fazer mais algumas considerações fique à vontade a palavra é sua professor legal só para encerrar mais uma vez agradecer né eu sou um entusiasta do instituto federal né inclusive quando eu participei dos primeiros concursos para professor do instituto federal eu estava em Curitiba na Secretaria de Ciência e Tecnologia e o primeiro reitor ele estava discutindo a possibilidade de criação de um curso de aquicultura técnico de aquicultura por uma demanda de Paranaguá e foi muito interessante que a gente eu participei não diretamente mas como olheiro dessa ideia que eu acho fantástica que eu defendo que eu acho que o Brasil deveria investir ter um campo de uma instituição pública em cada cidade com 30 mil habitantes né todos deveriam ter porque é um espaço para extensão né vocês tem uma exigência de extensão uma exigência de licenciatura porque você precisa ensinar novos professores e de preferência professores que conhecem a realidade local né e você precisa trabalhar com a conheção da pesquisa e essa integração com a sociedade é fundamental nós da Unioeste nós somos uma universidade que ela nasceu pela pressão de quatro cidades né os quatro ministros de campo e depois incorporou Beltrão né que é Cascavel Foz do Iguaçu Toledo e Marechal Rondon e aí a gente tem essa esse foco esse olhar pelo desenvolvimento local e regional e isso é importante que a gente se integre né não só as universidades públicas mas também os parques as universidades privadas que fazem um trabalho excelente de formação também às vezes tem limitações de laboratório estrutura e isso a gente pode integrar e essa ferramenta pela qual a gente está falando agora a gente vê que a gente antes da pandemia a gente não usava ela já existia então às vezes tecnologias que já existem você precisa de um empurrão para usar e nós passamos a dar aula online né e se reinventar né e as palestras que aproximam muitos profissionais que pessoalmente às vezes não poderiam estar presentes então eu agradeço aí o convite e desejo que vocês tenham esse evento que foi um sucesso segundo o Bartos me colocou e que os próximos sejam mais grandiosos ainda então obrigado né e agradeço mais uma vez a oportunidade de colocar essa informação e deixo o meu meu e-mail e o meu contato né para vocês nessa apresentação que vocês podem socializar ela entre todos os participantes fiquem à vontade certo professor obrigado novamente nós temos mais algumas perguntas no chat mas dado o avançar da hora e dos demais protocolos né depois a gente repassa as perguntas o professor pode fazer o intermédio aí e responder né a professora Milka fez mais uma faz um questionamento no chat lá em nome do Instituto Federal do Paraná Campos Assis Chateaubriand nosso diretor geral professor Vicente Estevam Sandesc em nome do professor Roberto Ito coordenador de pesquisa e extensão que está organizando este evento né junto com os demais colegas aí do campus nós gostaríamos de agradecer o professor e parabenizá-lo e agradecer muito a disponibilidade né em participar desse nosso evento abrilhantando ele compartilhando seu conhecimento e suas experiências conosco professor muito obrigado dando prosseguimento no nosso roteiro protocolar aqui de encerramento das nossas atividades destes eventos passamos agora para um momento cultural no qual temos a participação do grupo Meu Clown com a peça Meu Clown Nacional O grupo Meu Clown nasceu em 2005 na cidade de São Paulo e se mudou para Maringá no Paraná em 2011 hoje ele é composto por diversos artistas na sua maioria educadores em diversos contextos desde o ensino básico ao ensino superior o professor Marcelo Colavito membro fundador do grupo é docente da disciplina de arte no Instituto Federal do Paraná Campos Avançado Goiô-Ere desde 2005 perdão desde 2015 onde desenvolve trabalhos cênicos tendo a figura do palhaço como foco principal durante o período da pandemia o grupo participou de diversas lives e criou material audiovisual para continuar fazendo arte independentemente das dificuldades que surgiram com o confinamento e o distanciamento social o Meu Clown Nacional foi uma das criações da Truque trata-se de uma brincadeira com os programas de notícia e entretenimento da TV aberta arte é resistência e reinvenção espero que vocês se divirtam tanto quanto nós nos divertimos ao criar este trabalho Boa noite estamos mais uma vez no ar com o meu Clown Nacional o meu o seu o nosso jornal palhacístico que mantém você sempre informado e informada sobre as últimas notícias da quarentena e onde? dentro de casa diz uma coisa pepireira ainda tem quarentena? eu estou vendo o povo na rua na praia na praça é pra ter né segundo o presi não segundo o ministério da saúde vamos lá e hoje teremos notícias da semana horóscopo do dia momento culinário e previsão do tempo muito bem e vamos ter também dicas de saúde fique aí até o final então vamos as notícias da semana caiu mais um ministro da saúde será que ele se machucou? diz que foi não sei se foi de bunda ou de cabeça eu acho que foi de cabeça é muito bem ainda bem que ele tinha carteirinha do SUS porque ele foi prontamente atendido diz que não houve fraturas graves mas o estrago político foi grande eu acho que ele furou fila é vamos lá próxima notícia show dos palhaços a Tim e Espirro continua suspenso eles estão cogitando de fazer uma live é melhor eu tinha comprado o ingresso não mas a pandemia tem que ser online fazer o que? vamos lá notícias do mundo encantado dos cantos de fata na casa da branca de neve houve tumulto essa semana a Tim continua isolado já faz mais de três meses deixar o anão ali ele não vê a hora de chegar a vacina lá no bosque encantado onde ele mora todo mundo não só ele o zangado também está bem bravo pois diz que não há vacinas suficientes o dengoso não quer sair da cama ele diz que tem medo da agulha e não faz questão que a vacina venha tão rápida muito dengo o mestre diz que já está desenvolvendo uma forma de vacinação sem picadura oh meu deus do céu essa tem gente que vai gostar não tem gente que prefere a picadura picadura da injeção da injeção é a picadura é assim os mais sensíveis não precisarão sentir medo de levar essa picadura tem gente que até desmaia não é verdade e adivinha quem está feliz com a notícia que já tem quase quase um bilhão de pessoas no mundo vacinadas é meio milhão já meio milhão meio milhão já estão vacinados no mundo é o Dunga o Dunga está super feliz mas só que ele não disse nenhuma palavra até agora é fica sempre quietinho mas pela sua expressão percebe-se que ele continua tão feliz quanto o feliz e o Soneca foi encontrado dormindo em frente da TV meu Deus suspeita-se que ele dormiu quando estava passando o pronunciamento do presidente nessa aí eu nem durmo eu desligo é verdade vai dormir gastar energia com a televisão ligada eu não desligo não eu abro a janela pego a minha panelinha ó tatatatatatata muito bem e a Branca de Neve segue dormindo também ela que faz bem né mas deu um ano eu queria passar dormindo nessa quarentena mas o príncipe chegou pra acordá-la né e tá lá mas foi aconselhado a esperar a vacina antes de beijá-la né é lógico tanto pra ele quanto pra ela mas diz uma coisa esse negócio de beijar sem o consentimento beijar a pessoa dormindo é feio né eu acho que tem que esperar ela acordar né mas se ela acorda ela só acorda com beijo esquisita essa história é vamos passar isso daí pra sexóloga é deixa muito bem e e última notícia penúltima notícia vamos lá Pinóquio afirmou que o tratamento precoce seria a solução o que aconteceu? seu nariz cresceu tanto, tanto, tanto que agora não a máscara é que caiba na sua cara é e aí desse modo ele não pode sair à rua mas ele sai à rua sem máscara eu já vi esse Pinóquio aí você tá falando do Pinóquio lá do Palácio do Planalto mas não é esse? não é outro é do Mundo Encantado eu confundi gente é verdade tem Pinóquio por toda parte tem e lá no Planalto tá assim de Pinóquio é e tem um que é o chefe de todos ai meu Deus do céu quem colocou com esse outro lá? é tratamento precoce gripezinha mentiroso queria que ele virasse madeira verdade cara de pau ele já tem é verdade vamos lá e agora notícia de última hora meu Deus diz que um palhaço foi pego aglomerando vamos ver as imagens olha lá minha gente olha esses palhaços tudo aglomerado e eles são no show clandestino gente e nem parente eles são gente nem parente eles são meu Deus viu Pepirelia que isso ai meu Deus mas essa aglomeração eu acho que não tem problema tem ai eu acho que tem sei lá né ai até o Fred Mercury será que todo mundo foi testado? é tem que saber disso daí é bom mas vamos agora a um pequeno intervalo musical e voltamos logo mais com horóscopo do dia aguardem queria tanto que você estivesse aqui que nessa noite eu nem dormi tava pensando em você quando acordei e vi passarinhos na janela e que a vida é tão bela porque você estava nela e veja só sorri você está aqui ver você aqui não me faz sorrir fiz essa canção pra tocar pra tocar com teu coração e hoje cedo eu acordei tirei a remela e correndo pra essa praça vê se nela você passa quando acordei quando acordei o céu tava armando um soror não tive medo veja só quanta vontade de te ver e veja só sorri você está aqui ver você aqui só me faz sorrir fiz essa canção pra tocar com teu coração ver você aqui você aqui só me faz sorrir só me faz sorrir fiz essa canção fiz essa canção pra ganhar o teu coração o teu muito bem senhoras e senhores estamos voltando mais uma vez e agora vamos com o horóscopo um dia muito bem vejamos como o palhaço de cada signo reage a vacinação contra a covid-19 ai esse eu quero ver vamos ver vamos ver ai moço por que tanta estupidez eu tenho que engasguei moço olha só eu estou nervoso meu Deus do céu oh meu grosso peraí moço sabe o que é que eu acabei de almoçar será que não vai dar reação não vamos fazer o seguinte eu volto outro dia em jejum oi moço tudo bem essa é aquela do butantan você sabe o que já foi no butantan eu já vi as colas ai fala em cover você assistiu Billy Brother disse que ela tinha muita cover mas moço vamos conversar um pouco se você quer sentar senta um pouquinho vamos bater um papo o que? sabe moço eu estou pensando aqui uma coisa eu tenho família tem minha avó minha tia tem meus irmãos que não tomaram eu acho melhor deixar pra eles sabe que eles são até do grupo de risco eu nem sou tanto assim vamos pensar o seguinte eles primeiro é melhor ser generoso oh moço tudo bem pensa um pouquinho porque eu quero tirar uma selfie antes espera ai tem que postar no facebook isso isso não espera só um pouquinho deixa eu passar um perfume pera ai deixa eu ver se eu estou bonito não é moço porque eu tenho que estar bem eu tenho que estar ótimo pera ai moço espera só um pouquinho calma espera só um pouquinho passa aqui não espera só um pouquinho deixa eu me arrumar deixa eu me organizar porque eu tenho que estar bonito porque eu sou muito vaidoso eu gosto de estar bem moço tudo bem com você você não quer que eu aplique não pera só um pouquinho pera só um pouquinho moço está higienizado corretamente o senhor passou álcool gel na mão pera só um pouquinho passa aqui álcool gel na mão isso pronto ela estava na temperatura correta você que o senhor tirou agora tem certeza senhor ô moço pelo amor de deus você tem que ter certeza de tudo eu gosto de tudo organizadinho eu quero ver a etiqueta de quando por favor mas agora você tem que higienizar a mão de novo né moço pelo amor de deus aqui tá ai é muito bem né ai moço você sabe aquela aquela piada do palhaço da vacinação o palhaço ele foi vacinar de repente quando ele viu a agulha você sabe o que aconteceu ele pegou ai moço ainda não socorro ai moço peraí se tu é você vai ver só eba chegou a minha vez de vacinar agora sim quer saber de uma coisa eu depois que vacinar eu vou tomar eu vou tomar uma cerveja moço eu vou tomar uma cerveja pra comemorar escuta pode tomar cerveja antes depois que toma a vacina não ah então vou comemorar primeiro depois eu volto deixa eu comemorar moço qual que é essa vacina é aquela importada é a importada tem que ser menor ela veio da europa e quanto que custa é de graça não é de graça não imagina coisa de graça não funciona muito não eu gosto de pagar me fala qual que é o preço é isso moço você sabe aplicar direito você tem certeza você não quer que eu aplique em um senhor ah senta aqui querido senta aqui mas pode sentar aqui vou deixar moço eu aplico em você tá bom ai moço é aqui que a vacina a minha carteirinha mas sabe moço eu tô um pouco preocupado é que essa vacina será que não tem problema não porque eu sofro de epilepsia eu sou diabético sabe ai eu também tenho depressão eu sou alérgico a glúten e a lactose também moço não tem problema não vai dar reação será que vale a pena muito bem hein e você qual signo que é hein ai eu sou capricórnio é tava na cara gente então vamos mais um intervalo comercial e logo logo voltamos com o momento culinário é fiquem aí não saiam daí é não vai sair pra onde é verdade 1, 2, 1 vamos agora ao momento culinário vai daí pepirelha sou eu mesmo olá tudo bem estou aqui para fazer o momento culinário sim primeiro a gente vai aprender a fazer um ovo frito sim larga fogo isso você quebra o ovo aqui para não ver se ele está estragado ó agora você pega dá uma untadinha na forma né e ovo frito ó vamos pôr um pouquinho de sal e ele não vai grudar que delícia ele vai ficando ó olha que a cor que maravilha vamos lá ó ai adoro ovo frito com pãozinho hein aquela fominha hum ó tá ficando bom eu gosto de pão azeitinho um pouquinho em cima isso já dá um sabor diferente não é verdade ó tá ficando ótimo ó ó que delícia já vou comer o pratinho aqui hum eu gosto do ovo frito com a gema bom não é assim e ele fica bem douradinho em volta mas é uma delícia ó ó ó aqui lá é acho que vai soltar hein ó vamos lá olha o teste ó 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 muito bem estamos de volta com a previsão do tempo vamos lá é hoje se não chover poderá fazer muito sol oi que beleza caso chova não se esqueça do guarda-chuva e se resolver sair e parar de chover se lembre de novo do guarda-chuva porque a gente sempre esquece o guarda-chuva né a gente sai para de chover e esquece o ônibus já esqueci no Uber já esqueci tudo que é lugar e tem mais uma coisa a previsão do tempo está dizendo que se não esfriar poderá fazer calor é verdade anda sempre com uma blusinha dentro da bolsa e se não fizer calor se prepare para o frio é verdade anda com cachecol na bolsa de noite o sol ficará ficará longe se porá e aí a gente vai ficar no escuro portanto tenha sempre o interruptor perto de você e põe um cobertorzinho na bolsa é verdade bom gente agora a sério na verdade o que sabemos é que passamos por tempos sombrios a tempestade custa passar mas se nos mantivermos nos resignados e respeitarmos as recomendações da ciência seguindo utilizando máscara respeitando isolamento social e lavando sempre as mãos logo logo sobrará de novo e poderemos nos encontrar com quem nos amamos e festejar os novos tempos é de acordo com a ciência e com a consciência e com a consciência quem sabe teremos tempos melhores né mas teremos e agora para encerrar fiquem com a dica de saúde a dica de saúde é a dica de saúde mas não era para ser com Drauzio Varela Drauzio Varela Drauzio Varela Drauzio Varela Drauzio Varela não é com Drauzio Varela diz que é é com o ministro da saúde não é comigo mesmo a verba está curta é verdade é verdade é comigo eu vou dar uma dica de atividade física fiquem de olho é com você Benedito é que sou eu mesmo é que sou eu mesmo a verba está curta segue daí Benedito essa pandemia é muito importante a gente se manter fazendo atividade física alugamento é muito bom peraí a campainha o iFood chegou peraí muito obrigado pela audiência senhoras e senhores sim vocês que estavam aí até agora que não tiveram o que assistir e tiveram o que assistir a gente a gente pede desculpas muito obrigado pela audiência e pela persistência fiquemos agora então com o encerramento musical uma música especial feita para vocês e se cuidem hein um beijo se for sair na rua não beijo não distanciamento beijo online beijo on logo mais estaremos juntos e misturados celebrando a vida a arte e a alegria sim e aguardo vocês por mais um dia é beijo bye bye tchau 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 adorei fazer o programa foi bom é muito bom ficar em casa ficar em casa não sair por aí por aí coronavírus coronavírus vamos nos prevenir nos prevenir não tem abraço não tem abraço e nem beijinho e nem beijinho vamos cuidar dos nossos velhinhos nossos velhinhos vamos saudar vamos saudar vamos saudar vamos saudar os enfermeiros os enfermeiros os médicos também e os bombeiros e os bombeiros para lavar para lavar as manos para lavar as manos para lavar as manos você necessita muito sabão muito sabão para lavar para lavar as manos se cuida meu é muito ao cuja máscara Agradecemos, então, a apresentação e a disponibilidade do grupo Meu Clown por compartilhar conosco este momento cômico, abrilhantando o nosso evento. E os comentários aí no chat do vídeo já mostram o quanto foi assistido e o quanto o pessoal gostou da participação de todos. Passando, então, agora ao momento final da nossa cerimônia de encerramento, passaremos à premiação dos eventos da nossa sétima FEPIAC e nona IFITEC. Convidamos, então, agora a professora Poliana Guimarães Miranda para colaborar um pouco aqui comigo e dar uma cara diferente, um pouco mais sorridente e bonita aqui para vocês todos nessa noite e anunciar os prêmios que foram ganhados dentro desses nossos eventos. Boa noite, professora Poliana. Boa noite, professor William. Boa noite, pessoal que nos assistem. É um momento muito esperado, William. Bom, as premiações, passaremos agora neste momento a anunciar as premiações da nossa sétima FEPIAC, Feira de Pesquisa e Inovação de Assista Obreano. Feira de Ensino, Pesquisa e Inovação de Assista Obreano. E a professora Poliana fará a apresentação e anunciará a premiação da nona IFITEC. Professora Poliana, o meu roteiro aqui deu uma falhada, peço desculpas a todos aí, né? Eu acho que a gente pode começar, então, com a premiação da nona IFITEC, professora. Vamos lá? Pois não. Então, vou começar pelo segundo lugar, né? O segundo lugar, então, na IFITEC, na nona edição da Feira de Inovação Tecnológica, ficou para o trabalho Caixa Interativa de Relevo para ser utilizada em atividades de extensão. Dos alunos Rebeca Marçal, Samuel Rocha, Tainá Almeida, Tais Urbano e, sob orientação dos professores, Jones Donizete Mendes e Luiz Henrique Manosso Vomeco. Parabéns, pessoal! Agora, o primeiro lugar na nona IFITEC ficou para... ao suspense. Tabuleiro de xadrez interativo dos alunos Daniele Serrano Giovanini, André Felipe, Escalabrine Eduarda Soares Vendrúsculo, sob orientação do professor William Salviano Góngora. Parabéns, pessoal! Parabéns a todos, né? Os orientadores, aos alunos. Isso aí. Vou chamar, então, agora o professor William. Parabéns, professor William. Sou suspeito em dizer aí, mas agradeço prontamente aí, acho que todos os trabalhos foram muito bem apresentados aí, os alunos estavam todos cientes do que estavam falando, participativos, né? Mas eu acho que todos aí mereceram, tá? Essa premiação é apenas uma congratulação, mas todos os trabalhos aí, eu parabenizo aí, em nome dos meus orientados, na verdade, aos demais colegas que também participaram aí dessa premiação. Muito obrigado, professora Poliana. Professora Poliana, me passaram aqui no ponto aqui, no meu ponto eletrônico aqui, que a senhorita faria a apresentação de todas as premiações, é isso? Já comigo, então. Então, tá bom. Então, vamos lá. Premiação, tá? Primeiro, farei das apresentações orais. Maior nota na categoria de ensino, apresentação oral. Vamos lá, é o trabalho. O uso do termo criatividade em relatos de experiência de atividades de modelagem matemática. A maior nota na categoria Pesquisa. A agricultura familiar. Reflexões a partir do município de Assis, Chateaubriand, Paraná. Maior nota na categoria Extensão, apresentação oral. Qualidade da água utilizada na ordenha. Agora, as maiores notas nos vídeo-pôsteres. A maior nota na categoria Ensino. Efeitos da seca e geada na produção do milho safrinha 2021. O vídeo-pôster com maior nota na categoria Pesquisa. Sistema de integração de informações tributárias e download de XML. Vídeo-pôster, maior nota na categoria Extensão. Quintais de mel. Conscientização ambiental por meio da criação de abelhas sem ferrão em Assis, Chateaubriand, Paraná. Vídeo-pôster com maior nota na categoria Inovação. Aplicativo para organizar o acesso à cantina do IFPR. Agora, vamos passar as premiações dos trabalhos dos vídeos-pôsteres mais visualizados, mais curtidos e mais comentados. Vamos lá. O vídeo-pôster mais visualizado. Cooperativismo e o objetivo de desenvolvimento sustentável. Trabalho decente e crescimento econômico. Vídeo-pôster mais curtido. Ação de extensão do Geo-IF em tempos de pandemia. Vídeo-pôster mais comentado. Sensibilização sobre a importância da utilização de resíduos orgânicos para a produção de hortaliças. E também temos a premiação para a maior nota geral do evento. Para o trabalho. Quintais de mel. Conscientização ambiental por meio da criação de abelhas sem ferrão em Assista Tobriã, Paraná. Aos nossos alunos, aos nossos servidores. Parabéns. Parabéns a todos. Uma salva de palmas aí a todos os que nos assistem aos premiados. Todos foram merecedores. E a comissão organizadora preparou um mimo, né? É isso que vocês estão vendo na tela aí, que foi organizado até pelo... Foi feito pelos nossos alunos também, né? Envolvidos aqui no laboratório. Então, nós fizemos aí um mini troféu da FEPIAC. E do IFTECH também. Todos serão premiados aí, os primeiros lugares aí, pelo menos. E esse mini troféu, naquela ideia de modelos de utilidade, né? Eu tenho o modelo aqui. Ele será, inclusive, nesse momento de pandemia e de isolamento. Além de ser um troféu que traz a inscrição da FEPIAC, nós vamos colocar a premiação a que se refere, né? Ele ainda serve como um porta celular aí para a pessoa participar das videochamadas aí e assistir as aulas online ou os atendimentos dos professores, né? Certo. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Poliana. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns à nossa equipe organizadora. E também o agradecimento especial a todos que foram os avaliadores dos trabalhos, né? Contando aí com a participação dos muitos professores que nós temos aqui no campus, fazendo a apreciação dos trabalhos, perguntando aos alunos, interagindo com eles e mostrando aí a importância da pesquisa e extensão no campus Assiste-O-Tobriano. Até breve, pessoal. Dando prosseguimento, então, à nossa solenidade, né? Passamos a esse momento, depois dessas congratulações e dessas referências aos trabalhos todos de grande vulto e de grande importância e de grande gabarito, né? Já premiados. Passaremos, então, ao encerramento destes nossos eventos. Gostaríamos de convidar, nesse momento, para entrar na sala, o diretor-geral do campus Assiste-O-Tobriano, professor Vicente Estevam Sandeschi. Muito boa noite, professor Vicente. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Convidamos também a diretora de ensino, pesquisa e extensão, professora Josiane Paula Maltauro Lopes. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Seja muito bem-vinda. Nos acompanhando também, fazendo seus comentários durante todo o evento ali. Na verdade, todos estávamos, né? E muito empolgada com essa realização deste evento aí, essa noite. E gostaríamos de convidar, por fim, o coordenador geral do evento e coordenador de pesquisa e extensão, professor Roberto Ito. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, professor Ito. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado. Então, neste momento, para o encerramento solene dessa nossa sessão e dos eventos que foram executados durante essa semana, gostaríamos de passar a palavra ao coordenador geral do evento e também coordenador de pesquisa e extensão, professor Roberto Ito, para o seu discurso. Muito obrigado, William. Boa noite, professor Vicente, diretor-geral deste campus. Professora Josiane Lopes Maltaro, diretora de ensino, pesquisa e extensão deste campus. Boa noite a todos os presentes que estão prestigiando o nosso evento. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente a professora Elenice Sette, novamente, por toda a organização. Brilhante desse evento aí, com toda a equipe. E agradecer também a todos os avaliadores, a todos os servidores do campus, aos demais técnicos e estudantes do IFPR Campos Assis, estudantes e docentes das escolas aqui da região toda que vieram nos prestigiar. Agradecer aí aos palestrantes, tanto o Rodrigo Barbosa, que nos rendou com a palestra de abertura, e o professor Aldi Feiden, que acabou de fazer a palestra de encerramento. Agradecemos por toda a sua dedicação, disponibilidade, e a brilhantar aí o nosso evento. Gostaria de agradecer a professora Poliana, que está aí durante a semana toda apresentando, e hoje teve o EFTEC, representando o Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT, e a Camila representando o COPE. Agradeço aos demais membros do COPE e toda a comissão. Então, agradecer aí o professor Vicente e a professora Giovanni por nos ceder o espaço, estar sempre apoiando a gente, dando todo o suporte necessário. Nós ficamos muito felizes e muito obrigado por isso. Também agradecer aí as apresentações musicais que a professora Giovanni nos brindou e trouxe aí, dos Corais Encanto Sul e Coral Sicobi Meridional Toledo, regida pela professora Rosângela Clivati, do Espaço Musical em Toledo, e também pela apresentação teatral que acabamos de ver aí, do Grupo Meu Clown, com o professor Marcelo Clarito. Então, muito obrigado, professora Josiane, por isso. Agradeço a eles também. Foi muito bom assistir isso daí, parte cultural. Agradecer ao professor Alex Mussi, nosso coordenador de ensino, também sempre apoiando e dando todo o suporte. Então, como o professor William nos mostrou agora há pouco, agradecemos ao professor William Gungora e ao professor Renato, que eles confeccionaram esses prêmios, que são suporte de celulares aí para a premiação de hoje. Então, impresso aqui pelos nossos estudantes do IFPR, ficaram aí esses dias todos trabalhando. Então, vai ser um prêmio realizado pelos nossos estudantes aqui no nosso campus. E agradecer principalmente os nossos estudantes do campus da Cente Chateaubriand, que foram as estrelas desse evento e nos brindaram com esses excelentes trabalhos. E para quem acompanhou esses três dias, nós tivemos a oportunidade de ver diversos temas, de ensino, pesquisa, extensão, inovação, e o nível de conhecimento, de qualidade, de produção, de excelência. E nós estamos muito orgulhosos e felizes pelo nível de apresentação que vocês trouxeram aqui. E tenho certeza que serviram de fonte de inspiração e modelo para esses nossos estudantes que ainda não apresentaram, mas tenho certeza que na nossa próxima edição estarão aqui também com seus protótipos, com seus projetos de ensino, pesquisa, extensão, inovação. Já vão procurar aí. E quem não tem ainda, nós temos todos os docentes e técnicos aí que estamos aí para poder auxiliá-los e participarem junto, para a gente crescer como uma equipe. E fazer um agradecimento especial a essa nossa comissão organizadora do evento, porque trabalharam incansavelmente por vários meses, desde o seu planejamento, até chegar no dia de hoje aqui, fins de semana, até madrugadas, então, deixando seus afazeres de lado, dedicando de corpo e alma a chegar a um resultado final dessa feira. Então, eu fico muito orgulhoso de fazer parte dessa equipe, e gostaria aqui de nominar essa comissão, começando pela professora Elenice Setti, os professores Poliana Guimarães Miranda, a Camila Lampugnani, Alex Mussi, a Tana Neonfeld, Selena Gomez, Eduardo Philipsen, Rafael Bartz, Guilherme Pels, Jones Mendes, Luiz Henrique Von Melken, e o Mauro Senna. Dizer que foi uma honra trabalhar com essa maravilhosa equipe, que não mediram esforços para a realização desse evento. Então, de coração, muito obrigado a essa equipe aí. E um agradecimento especial também ao professor Darlon Vazata, que é do campus de Cascavel, que aí deixou muitos fins de semana, trabalhou bastante ajudando a gente aí com, em todos os trabalhos que fizemos, então, um agradecimento especial a ele. E, por fim, esperamos que todos vocês tenham gostado desse evento, e que ano que vem, na nossa próxima edição, participem também com mais trabalhos, que aí, diferentemente desse ano, será presencial, se não tiver nada, nenhum percalço aí, que a gente não pode prever, mas esperamos que seja presencial. Então, fica muito mais agradável, e conversar ali com os apresentadores, vendo os pôsteres, desculpa, que nesses dois anos a gente fez na forma remota, então, os mais, os estudantes mais velhos aí, participavam antes, sabem como que é, e os mais novos não tiveram essa oportunidade ainda. Então, convidamos a todos para participarem em 2022, do nosso próximo evento aí. Muito obrigado a todos, e uma boa noite. Obrigado. Obrigado, professor Ito, pelo seu discurso. Passamos a palavra à nossa diretora de ensino, pesquisa e extensão, professora Josiane Paula Maltauro Lopes. Obrigada, professor William, professor Vicente, nosso diretor-geral, professor Roberto Ito, coordenador geral do evento, coordenador de pesquisa e extensão aqui do campus, empresários, colegas, servidores, queridos estudantes, comunidade acadêmica que nos acompanha, boa noite. Com muita alegria, nós chegamos ao encerramento da sétima FEPIAC, a nossa feira de ensino, pesquisa e extensão, inovação, e o segundo CEP, o Seminário de Pesquisa e Extensão. Também, a nona edição do IFTEC, a feira de inovação tecnológica do campus Assis Chateaubriand. O que vimos nesses três dias de evento? Vimos compromisso, vimos responsabilidade, vimos trabalho em equipe, vimos dedicação, amor, superação, vitórias. Vimos a força da presença feminina na divulgação de suas pesquisas científicas. Eu não sei se todos observaram, mas a maioria dos trabalhos foi apresentado por mulheres. O sentimento é de orgulho. que orgulho dos estudantes. Eles foram fantásticos. Quantos trabalhos excelentes. Quando assistimos às apresentações, e nesse momento falando em especial da FEPIAC e do IFTEC, tivemos a certeza que o nosso trabalho está frutificando. vocês foram corajosos, criativos, ousados, enfim, foram maravilhosos. O que nós aprendemos? Porque aprender é o que nos move, é o nosso maior objetivo. Aprendemos que quando compartilhamos, quando nós dividimos, na verdade multiplicamos. multiplicamos. Multiplicamos resultados, multiplicamos experiências. Quando compartilhamos nossas pesquisas, nossos trabalhos, nossos projetos, o saldo é sempre positivo. Somamos aprendizagens, ressignificamos os nossos objetivos de pesquisa ou de extensão, acrescentamos sugestões e outros olhares aos nossos trabalhos. O que nos dá sempre a oportunidade de evoluir. Foram dias cansativos, Ito? Muito. Muito. Especialmente para a comissão organizadora, a qual eu parabenizo e agradeço de todo o coração. Em nome do professor Roberto Ito, digo a cada um de vocês, vocês foram brilhantes. Que organização. Acompanhei cada dificuldade, vi a preocupação e dedicação de vocês para resolver tudo da melhor forma. Muito obrigada pela doação de vocês. Ito, agora você pode e deve descansar. O campus não é a sua casa, apesar de nos sentirmos em casa aqui. Você foi sensacional. Eu sei o quanto você se superou. e, Helenice, a gratidão a você pelos primeiros passos ainda enquanto COPEX. O grupo superou suas expectativas, né? Agradeço a todos os servidores que colaboraram com a comissão, avaliando trabalhos, prestigiando e comentando nas apresentações, estimulando a participação dos estudantes e dos colegas, cumprindo os prazos das avaliações, né? E, com isso, permitindo que nós chegássemos até aqui nessa noite. Por fim, mais uma vez, nós podemos ver o potencial que tem os nossos trabalhos de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Vimos que o nosso trabalho de ensino vai muito além dos saberes discriminados nos currículos, que eles devem permear a nossa prática e que devem estar em constante diálogo e em constante conexão, pois é por meio dessa conexão que nós obtemos resultados, como tudo o que vimos nesses últimos três dias. Então, a todos que participaram, independente de terem sido premiados ou não, os meus agradecimentos e os meus parabéns. Todos se superaram e mostraram as suas potencialidades. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigado, professora Josiane, por essas palavras e neste momento para afindar o nosso evento convidamos o diretor-geral professor Vicente Estevam Sandesc para seu pronunciamento e em ato contínuo encerramos oficialmente a nossa sétima FEPIAC e nosso segundo CEP e nona IFTEC. Professor Vicente? Olá, professor William, nosso mestre cerimônia, professor Roberto Ito, nosso coordenador deste evento e a professora Josiane, nossa diretora de ensino do Instituto Federal do Paraná, Campus Assis Jatubriá. Então, em nome de vocês, eu cumprimento os demais servidores que, inclusive, para este evento, para este momento aqui, nós contamos com outros servidores nos bastidores, o Bart, nós contamos com o Felipe, nós contamos com toda uma equipe de servidores que são necessários e que fizeram com que esse evento acontecesse de uma forma tão brilhante como relatado recentemente agora pela professora Josiane. E, por mais que já tenham sido agradecidos, tecidos comentários, eu acredito que é sempre interessante a gente voltar a esses agradecimentos, porque uma instituição, ela só se faz grande, ela só se faz bem representada quando nós vemos esse trabalho dos nossos servidores. a gente já passou por vários campos, por vários momentos e a gente percebe o quanto nós temos uma equipe competente, uma equipe eficiente que no seu trabalho diário, com a sua dedicação constante, o fato de estar no campus, o fato de estar trabalhando, o fato de estar todo dia e não é de hoje que essa equipe está no campus. Nós estamos com um retorno gradativo, mas essa equipe não está em retorno gradativo, ela já está há muito tempo, há muito tempo trabalhando de uma forma presencial. Então, os nossos agradecimentos a esse trabalho, a essa divulgação, a esse estar presente constantemente, fazendo com que esse nosso campus cresça cada vez mais. E a gente percebe que o potencial, o trabalho, a dedicação, ele não acontece do dia para a noite e não acontece porque alguém de um outro momento colocou uma portaria para que determinadas coisas acontecessem de forma nenhuma. Então, é trabalho, é dedicação, é estar ali para que as coisas aconteçam. Até tem até um ditado, que é como o olho do dono que o aporcado, o boiado, engorda. Então, é nesse sentido, né? Então, nós estamos num campus com uma equipe, com um grupo de servidores, com um grupo de estudantes que se dedicam, que trabalham, e a gente viu o resultado disso aí tudo, tá? Então, parabéns a todos os que participaram. E aqui tem até os números que até o professor William repassou recentemente, que nós tivemos 511 inscritos. Um bom número para um dado momento de pandemia, de isolamento, de distanciamento, e da qual nós temos algumas dificuldades em dominar essas tecnologias todas. 422 estudantes, e isso é importante identificar, são estudantes quando nós vemos que um dos grandes pilares da educação, do ensino, da pesquisa, é movido e é feito por esses estudantes. Então, parabéns a vocês, estudantes, que participaram, que se inscreveram. 60 servidores que nós tivemos e 29 externos. e nós tivemos 91 trabalhos submetidos, 65 na FEPIAC, 20 no CEP, 6 no IFITEC, 12 premiações. Então, Carlos, a todos vocês que se submeteram, a todos vocês que participaram dessa apresentação dos seus estudos, do que vem sendo feito de trabalho, de pesquisa, de extensão, os nossos parabéns. e os que participaram, que acompanharam as palestras desde a abertura e essa última que nós tivemos agora com o áudio, que fez toda uma transição, uma história da pesquisa e que envolve tempo, que envolve recurso e que envolve também dedicação e a questão política toda como nós vimos. Então, Carlos, a todos vocês que participaram, os nossos parabéns e os nossos agradecimentos. e, de um modo especial, a equipe organizadora. Desde o primeiro momento, anos anteriores, nós tínhamos a Elinice, o grande e gigante Ito, agora, que coordenou esse momento, a professora Poliana, que fez toda a apresentação e que está trabalhando juntamente com Ito, e o professor William, o nosso chefe de gabinete, inclusive, mestre de cerimônia desse momento, e a Josiane, a nossa diretora de ensino, o Alex. Então, a todos vocês, caros, os nossos agradecimentos por fazerem desse nosso campus, a Cicha Tobriã, uma grande instituição da onde aqui se desenvolve o ensino, a pesquisa e a extensão. e esse momento, como muito bem mencionado pela professora Jones, na abertura desse evento, não era o momento de nós matarmos aula, de forma nenhuma. É um dos nossos tripé do ensino, é um dos nossos fundamentos para com que aconteça. E, como eu falei, desde a abertura, na abertura, nenhum país se desenvolve se não estiver envolvido em pesquisa. Então, é o primeiro passo que se transforma e se constrói um país, uma nação, uma sociedade. E nós, com essa grande equipe de servidores que temos, com essa dedicação de vocês, com certeza, nós estamos dando, contribuindo e fazendo com que esse país cresça cada vez mais. Então, os nossos servidores do Instituto Federal do Paraná, Campus, da Cicha Tobriã, os nossos agradecimentos pelo trabalho sério, pela dedicação que fazem ao nosso Instituto Federal do Paraná. E aos nossos estudantes, pela seriedade que se dedicam e se desenvolvem aos estudos. então, encerramos hoje esses três dias de pesquisa, esses três dias de dedicação, aonde nós podemos ver uma pequena amostra daquilo que é feito, daquilo que é realizado, daquilo que é desenvolvido pelo nosso Instituto, pelo nosso campus. Então, gente, todos nós, todos vocês estão de parabéns pelo aquilo que apresentaram. E esses nossos três representantes hoje, representantes de todo o nosso Instituto Federal do Paraná, os nossos agradecimentos, assim como a Poliana, que recentemente apresentou as premiações todas e acompanhou todos os momentos, e os demais que estiveram realizando e aqui nos bastidores para com que esse evento acontecesse. Bartos, Felipe e os demais, os nossos agradecimentos. Então, uma boa noite a todos, um bom final de semana e os nossos agradecimentos por fazerem parte dessa instituição.